A CIDADE NO BRASIL 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 Quando o Espírito deixa a terra, leva consigo as paixões e as virtudes próprias de sua natureza. Retorna ao plano espiritual para se aperfeiçoar ou permanecer estacionário até que deseje se esclarecer. Muitos desencarnam levando consigo grandes ódios e desejos de vinganças que não puderam executar. Os que estão mais evoluídos conseguem perceber uma parte da verdade. Compreendem então os efeitos danosos de suas paixões e procuram se melhorar, reconhecendo que para chegar até Deus só existe um caminho, a caridade. Porém, não existe caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias. Não existe caridade com ódio no coração. E não existe caridade sem perdão. Então, com um esforço muito grande, eles olham aqueles a quem odiaram na terra. E essa visão desperta seu rancor. A ideia de perdoar e amar aqueles que destruíram, talvez, sua fortuna, sua honra, sua família, lhes revolta. Assim, o coração desses infelizes está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Uma vez que o espírito torna a decisão de encarar entre inimigos de vidas passadas, ele roga a Deus e aos bons espíritos, auxílio para enfrentar e vencer a prova. Após anos de meditação... Desculpa, gente, que está caindo uma chuva aqui bem forte. Aí tem bastante trovões. Após anos de meditação e prece, o espírito aproveita-se de um corpo que está em preparo e pede aos espíritos encarnados de transmitir as ordens superiores. Permissão para reencarnar na família daqueles a quem detestou. Realizará na terra o destino daquele corpo que acaba de se formar. Qual será, então, a sua conduta nessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência em cumprir as resoluções tomadas antes de reencarnar. O contato incessante com aqueles a quem odiou é uma prova terrível e muitas vezes o espírito fracassa se não tiver uma vontade bastante forte. Desse modo, conforme prevaleçam ou não as boas decisões que tomou, ele será amigo ou permanecerá inimigo daqueles em cujo meio veio viver. É desse modo que se explicam os ódios, as repulsas insistivas que se tornam em certas crianças que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior consegue justificar. Para compreender essa antipatia, é necessário voltar os olhos ao passado, pois não existe nenhum fato nessa nova existência que possa explicá-lo. Espíritas, compreendam o grande papel da humanidade, compreendam que quando se gera um corpo, a alma que nele reencarna vem do plano espiritual para progredir. Cumpram com os seus deveres e façam o que for possível para aproximar essa alma de Deus, mas façam com muito amor. Esta é a missão que foi confiada a vocês, e serão recompensados se cumprirem fielmente. Os cuidados e a educação que vão lhe dispensar ajudarão no seu aperfeiçoamento e no seu bem-estar futuro. A cada pai e a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará, o que fizeram do filho que lhes foi confiado? Se permaneceu atrasado por culpa de vocês, seu castigo será vê-lo entre os espíritos sofredores, pois sua felicidade dependia da dedicação que dispensariam a ele. Então, atormentados pelo remorso, pedirão uma oportunidade para repararem a falta. Solicitarão uma nova encarnação para ambos, na qual irão criá-lo com o maior cuidado e ele, cheio de reconhecimento, irá retribuí-los com o seu amor. Não rejetem, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que só sabe pagar com a ingratidão o que recebe. Não foi o caso que o fez assim, como também não foi o acaso que o enviou para que dele cuidasse. É o passado que está se revelando e através dele podem deduzir que um ou outro já o odiou muito ou foi muito ofendido. Quem um ou outro veio para perdoar ou para espiar as desavenças de vidas anteriores? Mães, abracem o filho, que lhes causam desgosto e digam para vocês mesmas, um de nós é culpado. Façam por merecer os prazeres da maternidade, ensinando a seus filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar e para aprender a amar. Muitas mães, em vez de combater pela educação os maus princípios de nascença provenientes de existências anteriores, mantém e desenvolve esses mesmos princípios por serem fracas no agir ou por serem negligentes. Mais tarde, com o coração amargurado pela ingratidão dos filhos, sofrerão, já nesta vida, o começo de suas expiações. A tarefa não é difícil, quanto podem pensar, pois ela não exige cultura. Tanto o ignorante quanto o sábio podem cumpri-la. O espiritismo vem facilitá-la, ensinando-nos a causa das imperfeições humanas. Desde o nascimento, a criança manifesta os instintos bons ou maus que trazem de suas existências anteriores. É preciso aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm origem no egoísmo e no orgulho. Cabe aos pais observar e combater os menores sinais de manifestação desses vícios, sem esperar que criem raízes profundas. Façam como o bom jardineiro, que arranca os brotos daninhos à medida que os veem aparecerem na árvore. Se deixarem que o egoísmo e orgulho se desenvolvam, não se espante mais tarde se forem pagos com a ingratidão. Quando os pais fazem tudo o que podem para o adiantamento moral dos filhos e ainda assim não alcançam êxito, suas consciências devem ficar tranquilas e o desgosto que sentem por verem todos os seus esforços fracassados é natural. Deus lhe reserva uma imensa consolação na certeza de que isso é apenas um atraso momentâneo desse espírito. Será permitido aos pais terminarem em uma outra existência a obra começada nessa e um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Veja nesta obra capítulo 13 item 19 Deus não dá a prova acima das forças daquele que a pede ele apenas permite aquelas que podem ser cumpridas se fracassamos não é por falta de condições mas por falta de vontade existem muitos que em vez de resistirem aos maus pensamentos nele se comprazem é para esses que estão reservados o choro e os sofrimentos em existências posteriores admirem portanto a bondade de Deus que nunca fecha as portas ao arrependimento chegará o dia em que o culpado cansado de sofrer com seu orgulho dominado pedirá ajuda só então Deus abrirá seus braços paternais para o filho pródigo que se lançará aos seus pés as grandes provações quando aceitas como pensamento em Deus quase sempre indicam o fim de um sofrimento e por consequência um aperfeiçoamento para o espírito é um momento supremo e o espírito não deve se lamentar se não quiser perder o fruto da prova e ter que recompensá-la em vez de reclamarem agradeçam a Deus pela oportunidade de poderem vencer e receber o prêmio pela vitória quando saírem da vida terrena e entrarem no mundo dos espíritos serão aclamados como o soldado que sai vitorioso da batalha as provas mais difíceis são aquelas que afetam o coração existem aquelas que suportam com coragem a miséria e as privações materiais mas abatem-se ao peso das amarguras domésticas atormentados pela ingratidão dos seus que angústia terrível nesses casos mais que o conhecimento das causas do mal a certeza de que não existe sofrimentos eternos e é que ajuda a reguer a coragem moral por Deus não querer que sua criatura sofra para sempre o que pode existir de mais consolador e encorajador do que saberem que depende apenas de seus próprios esforços abreviar o sofrimento destruindo em vocês mesmos as causas do mal para isso não poderão observar apenas uma existência terrena será necessário elevar-se a ponto de abrangerem a percepção do passado e do futuro então a justiça infinita de Deus se revelará aos seus olhos e passarão a encarar a vida com paciência pois terão a explicação do que parecia uma monstruosidade na terra as feridas que suportaram parecerão arranhões olhando para o conjunto das várias existências os laços de família aparecem como realmente são já não são mais os laços frágeis da matéria que reúnem os seus membros mas sim os laços duráveis do espírito que se perpetuam se consolidam e se purificam em vez de romperem pelo efeito da reencarnação os espíritos que buscam o progresso moral e possuem semelhanças de gostos e afeições reúnem-se formando famílias estes espíritos quando retornam à terra procuram se agrupar como faziam no mundo espiritual dando origem às famílias unidas e homogêneas se nas suas idas e vindas ficarem temporariamente separados mais tarde eles se reencontram e ficam felizes pelos novos progressos realizados entretanto como não devem trabalhar apenas para si mesmos Deus permite que o espírito mais atrasado venha encarnar entre eles a fim de receberem conselhos e bons exemplos para progredirem estes espíritos atrasados geralmente causam perturbações no ambiente dos espíritos mais evoluídos o que constitui para estes uma prova a ser suportada portanto acolham e ajudem como irmãos e mais tarde no mundo dos espíritos a família se alegrará por terem salvo alguns náufragos que por sua vez poderão salvar outros bom deixa a janete tomar um pouco d'água ela queria ler um trecho e eu disse não o capítulo é completo uma das coisas que eu mais gosto desde que eu me tornei espírita há muito tempo são a composição dos textos falados não houve nenhum momento a lacuna da ligação com Deus em todos os textos espíritas nós vamos ter a referência de Jesus e de Deus muita gente diz que os espíritas não acreditam em Jesus não é verdade é a nossa referência até no plano espiritual ele é sempre citado como a referência quando a gente quer conhecer o espiritismo a gente começa com leituras literaturas e elas abrangem algum caso específico qualquer leitura que vocês pegarem espírita vai falar sobre um determinado caso se vocês querem saber sobre como é a vida fora desse corpo o André Luiz se predispôs a narrar a experiência dele então na sua coleção de livros narrando tudo que ele presenciou e tudo que ele viu o contato que ele teve com espíritos evoluídos e o que ele viu de outros espíritos do local de onde ele estava do local para onde ele foi nas outras colônias na zona crosta atmosfera e principalmente do retorno dele como espírito aqui para a terra cruzando por caminhos passando por parentes pela esposa que deixou como ele viu isso então ele narra tudo isso quem tiver interesse comece a ler as obras de André Luiz agora esse texto em questão esse texto que a Anete leu olha a Anete a intimidade para nós para nós todos agora esse texto que a Anete leu de Santo Agostinho explica tudo de uma forma bem carindosa olha só todos nós estamos interligados quem pode ser o meu filho pode ser um desafeto é quase certo então quem eu devo cuidar quando eu estou encarnado a todos estamos todos interligados a qualquer momento se eu não vencer em mim o egoísmo e o orgulho que muitas vezes a gente está sozinho para isso os pais tem a incumbência de identificar o egoísmo e o orgulho nos filhos e retirar isso deles para que eles possam ser adultos adolescentes que possam viver em harmonia com as outras pessoas então os pais tem que reconhecer e não glorificar o egoísmo o orgulho do filho não vamos aprender a conviver entre irmãos entre todos eu acho tão bonito a diplomacia um diplomata no meio da contrariedade de questões contra ele tenta achar pontos que possam trazer um benefício maior e o espiritismo nos diz que hoje nós temos que se nós identificarmos um problema um desafeto principalmente de um filho nós devemos amar esse filho amar esse filho amar não é passar a mão na cabecinha e dizer dá tudo certo não amar ensinando ele que nem o próprio texto diz diga para si mesmo para si mesmo não vai dizer para o outro que aí você vai estar querendo ser arrogante julgador diga para si mesmo um de nós dois é culpado e você aqui encarnado não sabe quem é o culpado então a saída é amar é cuidar cuidar bem para que depois os seus filhos possam cuidar também de vocês e se os filhos não cuidarem leiam capítulo 13 item 19 benefícios da ingratidão tudo está interligado todo o espiritismo tudo que contém no evangelho são os atos da moral de Cristo da moral que ele nos passou entendem nós vamos encontrar Jesus no espiritismo direto praticamente o evangelho é a moral de Cristo então pensem nisso quando vocês estiverem diante de um outro ser humano de um semelhante ele pode ser imperfeito não tentem tirar o ódio do coração vai ter injustiças vai haver revoltas vai haver discórdias vai haver crimes vai ter situações inusitadas a ideia é que a gente possa estar preparados espiritualmente para tudo e o único jeito de a gente estar preparado para tudo é tendo conhecimento é buscando conhecimento um conhecimento que tenha uma trilha dentro do amor da bondade para com o nosso semelhante o perdão muitas vezes citados muitas vezes citados o tempo todo é citado o perdão no evangelho não tem como se falar em Jesus Cristo sem não falar em perdão e não é para a gente sair daí como pagadores de perdão vou perdoar todo mundo não a ideia é que a gente tem que saber perdoar se perdoar perdoar ao próximo e entender que nós estamos num planeta de provas e explicações e que nós vamos passar por dificuldades às vezes a gente fala espíritos inferiores até houve uma citação ali nos comentários em mãos em estágios de evolução não existe enfeite não vai fazer diferença se nós não tivermos dentro do nosso entendimento não é uma palavra que vai modificar mas é o nosso ato a nossa ação a forma como nós queremos agir antes de começarmos aqui a fazer a gravação eu eu vi que alguém comentou alguma coisa sobre acho que foi a Valéria sobre por que usar o que assim seja e não o amém eu sou do tempo que eu fui coroinha que o padre falava que assim seja amém que era tudo junto assim seja era uma locução o amém venha logo em seguida mas tudo quer dizer a mesma coisa nós falamos geralmente que assim seja que assim seja é nosso desejo do que foi dito se realize o amém diz a mesma coisa diz a mesma coisa é um desejo é uma palavra que quer dizer desejo que se realize eu espero sempre que sejam boas coisas né por isso que às vezes a gente escolhe bem as palavras que vai dizer então a resposta de tudo está no amor identificamos o mal reconhecemos que há uma diferença amar há várias formas de amar mas pra isso a gente tem que se reconhecer tem que se educar tem que se compreender pra que quando a gente for questionado e nós vamos ser questionados diante de todas as dificuldades o que aqui não é prova é expiação pessoal entende então não tem prova que a gente não possa suportar porque ela já é lá dada no plano espiritual dentro das nossas condições às vezes nós temos tanta coisa pra compensar porque quando a gente ora de lá pro que fez entra num estado de arrependimento muitas vezes que é o que se espera que esse arrependimento já aconteça aqui pra começar a mudança mas lá entra num estado de arrependimento que tu quer mudar toda a situação tu quer mudar a tua personalidade a tua força o teu espírito quer evoluir mas eles só vão te dar as provas que tu tenha condições de carregar então se as coisas estão difíceis você tem essa força pra carregar se o momento tá complicado é porque você tem essa força pra carregar você tem essa força entendeu Bruno? agora nesse momento tenta pensar em Jesus e lembre-se a tua mãe a Jailda está do teu lado e que bom que ela tá aí que ela tá te dando força que ela aceitou vir como tua mãe que bom que maravilha a todos que passam por dificuldades né vocês vocês aceitaram isso agora tenham força força porque vocês podem então se a coisa tá ruim tá no desespero é porque vocês podem passar por isso lembrem-se de Jesus é tudo que vocês precisam lembrem-se de Jesus o que Jesus faria lembrem-se dele há séculos nós estamos tratando do mesmo assunto o testamento dele o testemunho no caso no caso o evangelho dele que o evangelho é a boa nova de Jesus e a gente só tem a agradecer né como é o nome dela Jailda Jailda Pereira agradecer o depoimento dela que com certeza vai servir é um símbolo né sim pra muitas pessoas eu tenho uma irmã minha irmã mais velha ela tem um filho que é autista meu sobrinho e ele já tem 32 anos e o autismo dele é severo não é um autismo comum com outras demências junto e a gente sempre diz né que que força de pessoa né porque é ela aceitou né vir com ele no caso ela e meu cunhado eles têm uma relação mas tem uma história lembre do que foi lido tudo está relacionado então não é por acaso não adianta dizer por que eu por que que foi comigo não tudo tem um porquê tudo tem um porquê por que que as coisas acontecem tudo tem um porquê e está relacionado então abracem amem abracem a causa e se agora vocês estão tendo um relacionamento de pais e filhos difícil abracem o seu filho abracem os seus pais até mesmo porque se um filho é ingrato não se esqueçam que vocês vão ser cobrados como diz ali no texto então a gente cansa a gente cansa de educar muitas vezes como é cansativo como é difícil a gente pensa mas não dá pra se cansar não a gente tem que ter certeza que a gente tentou fazer de tudo que a gente fez de tudo aqui e que se não deu certo esse é um problema que esse espírito vai ter que resolver em outras vidas mas que a gente fez tudo que estava ao nosso alcance tudo isso quer dizer não medir esforços lembra dos soldados linha de frente não medir esforços fazer tudo gente a gente vai ter que parar um pouco de falar porque como a leitura foi muito extensa a gente já está não a leitura foi importante sim mas aqui a gente tem que fazer então a nossa prece vamos então a fluidificação das águas Senhor pedimos agora que os bons espíritos entrem em nossos lares que as nossas casas sejam limpas e purificadas se houver entre nós espíritos inferiores que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento que as nossas casas se encham de amor e de harmonia pedimos auxílio para o plano espiritual para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das águas que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males nós acreditamos no poder do amor nós confiamos no teu poder e na tua providência Senhor nós te rogamos Pai de infinita bondade e justiça o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros que eles nos assistam Senhor consolando os aflitos curando aqueles que se tornem merecedores confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor Jesus estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos a fim a fim de que a fé se eleve a esperança aumente a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas Bezerra de Menezes apóstolo do bem e da paz amigo dos humildes e dos enfermos movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem sejam males físicos ou espirituais santos espíritos dignos obreiros do Senhor derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz do conhecimento da harmonia do perdão semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo que assim seja que assim seja que a paz esteja com todos vocês e tenha uma semana excelente lembrando novamente que amanhã amanhã não sábado né iremos nos encontrar na live espero que possamos às 20 horas pessoal sábado 23 às 20 horas até teve um pessoal da da Europa né a Juliana Araújo falou e lá seria bem tarde até a Regina Vicente falou que seria uma da manhã lá na Itália e pô imagina o pessoal do Japão então né o Rodolfo e a Marcele o Raul o Fukimota e a Juliana que são pessoas que nos escrevem não vai ser possível mudar o horário das 20 horas porque depende do horário que vai vir não vai ser da live da nossa casa né ela vai ser da nossa casa é óbvio mas ela vai vir do portal Luz Espírita que é do central lá do Eri o Eri Lopes que vai vai nos linkar ele vai participar com a gente vai fazer o link com a gente e aí nós vamos abrir aqui a nossa webcam pra pra gente poder conversar nessa live então depende do horário lá do Luz Espírita do Eri Lopes porque são muitas coisas pra ele fazer esse link conosco mas vai ficar gravado mas eu posso nós vamos tentar responder a todos conversar com todos que for possível durante a live né e vamos falar sobre o evangelho no lar mas vai ficar gravado depois não se preocupem que depois vocês vão poder assistir aqueles que não puderem mas a gente agradece agradece a Nelciandade a Sandy Trindade o Gustavo Carvalho olha o Atila o Atila Muniz foi meu aluno em 2019 meu aluno até parece que eu sou alguém né Atila tu sabe como é que eram as conversas pelo e-mail já vou aproveitando Atila até vou te dizer que tem cursos no Luz Espírita então convido todos aí pro www.luzespirita.org.br tem vários cursos estão trazendo cursos novos o pessoal tá preparando umas coisas muito boas lá viu Atila agora mudou o sistema do curso tá é melhor volte a fazer cursos com a gente né aproveite mais então fica um abraço pra todo o pessoal né nosso amigo Vitor Hugo de 8 anos eu não citei a irmãzinha dele Gabriela de 4 e nem amiguinha Lara Regina né pessoal de Goiânia lá do Adolfo e da Carine Débora Silva olha só quanta gente bacana né Cláudia Jesus a Priscila Lobo Adre Verde Matilde Borges Luiz Fernando entre outros né Marissa essa boia Fernanda tem muita gente tem muita gente nós vamos nos encontrar sábado às 8 horas se Deus quiser às 8 horas da noite né sábado às 20 horas sábado dia 23 lá nos encontraremos então boa semana a todos grande abraço grande abraço pessoal fiquem com Deus hora de acalmar o coração é hora de entrar em oração para elevar o pensamento buscar o alimento o alimento espiritual uma vibração bem natural sem se importar com as palavras somente se abra pense em Jesus que é tudo expressão de amor e deixe essa energia te envolver siga essa luz viaja e sinta esse calor a oração a oração enolverá o seu viver pense em Jesus que é tudo expressão de amor e deixe essa energia te envolver siga essa luz viaja e sinta esse calor a oração enolverá o seu viver e acho que É tudo expressão de amor E deixe essa energia te envolver Siga essa luz, viagem, sinta esse calor A oração renovará o seu viver Pensa em Jesus que é tudo expressão de amor E deixe essa energia te envolver Siga essa luz, viagem, sinta esse calor A oração renovará o seu viver Pensa em Jesus que é tudo expressão de amor E deixe essa energia te envolver Siga essa luz, viagem, sinta esse calor Programa Evangelho no Lar Online Nosso Encontro Familiar com Jesus Uma produção Equipe Luz Espírita www.luisespirita.org.br E deixe essa energia te envolver